Oi, eu estou aqui com a sandaluxa que vem com o pula-pula da Xuxa. Pulando bastante pra crescer rápido e ficar bonita que nem a Xuxa. Porque aí eu vou fazer sucesso que nem ela, eu vou ter um programa que nem o dela. Eu vou ficar tão famosa, mas tão famosa que vão lançar uma sandalinha com meu nome, uma corda pra você pular com meu nome, pra você ficar esponjinha. Sandaluxa e pula-pula da Xuxa. Dê um pulo na loja e vire Xuxa.